Como é que é pessoal, daqui com vocês é Ruben Alves, Boica, para mais um episódio de Call of Duty Warzone Vamos começar aqui com Abastecido e Trancado Desta vez irei trazer dois episódios de Abastecido e Trancado da maneira como já os habituei nos últimos dois episódios Com o seguinte, se entrar a meio faço o resto e depois faço os outros dois jogos por inteiro para vos alegrar E depois irei fazer um Barrel Royale Se no início do Barrel Royale eu morrer, logo, e o resto da minha equipa morrer também Eu irei trazer um novo Barrel Royale de início para vocês Está-se bem pessoal, espero que esteja tudo bem convosco E vamos seguir aqui para Abastecido e Trancado, a Team Deadmatch Siga para bingo A apoiar aqui a cadeirinha que deve ser Aqui na minha zona está a chover Aí como é que está o tempo Neste momento aqui na minha zona Vocês devem estar a dormir Aqui são 4 horas e 48 minutos Da manhã Para trazer produto para vocês Assim que vocês acordem Tenham produto fresco para ver Espero que gostem E ao que parece Vamos começar um jogo de início Baixa confirmada Exato Vamos começar de início Em 3, 2, 1 Siga Nada de prisioneiros Atirem para matar É a primeira vez que jogo hoje Granada lançada Granada lançada A gente está na tirança Bora, bora Granada lançada Estamos perdendo o terreno Mais rápido Tocando pente Trocando pente Granada lançada Granada lançada Granada lanada Basta confirmada! Bora, bora! Somos nós contra eles! Inimigo, perto de vocês! É! Eles já vinham preparadíssimo! Depois não nos podemos esquecer que muitos deles andam aqui a chegar a um cobre-lambar. Baixa confirmada! Eu acho que não o matei. Se calhar até fui eu. Ah, entra! Deixa eu ter saudável. Não vou agora ver se eu vou me afetar. Tô muito mais grande do que eu rio. Inimigo! Sobe ataque! Inimigo, vão só tá aqui, ó. Tão atirando em mim! Baixa confirmada! Fala, foi usado! Beleza, brilhada pronta pra ativar! Baixa confirmada! É, bem chegado! Bora, bora! Estamos querendo buscar as baixas confirmadas. Baixa confirmada! As costas é que não conta. Meus pontos não conta. E eu mato meus pontos. Baixa confirmada! Inimigo, perto do centro! Aparei da vida! Torreta blindada pronta pra ativação! Baixa confirmada! Baixa confirmada! Helicóptero de suporte inimigo no ar! Baixa confirmada! Falei um! Fui atingido! Ah, não é porra! Inimigo, cara! Mais rápido! Baixa confirmada! Ah... Falei! Estou tentando ocultar! Falei com você aqui, porra! O que eu estou fazendo esses díptos, malmãos! Ai, eu tenho medo de dormir! Ah... A... Inimigo no escritório. Baixa confirmado. Inimigo perto da rua principal. Inimigo no pátio. Baixa confirmado. Inimigo perto da rua principal. Inimigo perto da rua principal. Inimigo perto da rua principal. Aqui vem. Vem pra aqui, me treinam, me botaram. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Radar pessoal inimigo dos ares. Não. Olha, parece que o Messina tem um susto. Inimigo. Inimigo perto da rua principal. Esplie a cabeça. Ainda não acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baixa confirmada. Ei, vai ficar ali. Vamos lá. Radar pessoal inimigo dos ares. Está sentindo alguém. Tem que morrer é isso? Inimigo perto da empilhadeira. Acabou. Agente da RPB. Dispersar. Estamos na RPB. Estamos na RPB. Estamos na RPB. Estamos na RPB. E a... Vem para aquilo. Vem para aquilo. Vamos lá voltar. Fazer outra partida. Vamos lá voltar. Fazer outra partida. Vamos lá. Vamos lá. PC tem cá abaixo. E depois eu tiro para baixo. É XBox. Boa. Boa deturação. Ataca de novo. Vamos lá. Eu não sei se você está sentindo como é que é... Negativo, 31. Você está marcando os alvos aliados. Você está marcando os alvos aliados. Não sei se você está sentindo como é que é... Go, 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 go. Mata a madre, Guilherme. Mata a madre. Vocês estão autorizados a atacar todas as ameaças. Sim, só na defesa, só eu não vejo um povo. Eu não... não matei a tropa. Ecotransou o vibral. Passamos à frente. Lançando a fumaça. Granada lançada. Brincadeira. Brincadeira. Embora que eu não curto ficar ali. Não sou de ficar parado. Não sou de ficar parado. Ponte R! Amigo ativo! Ponte R! É aquele tropa que está ali em cima! Deixar que vai puxar de kill! Fazer mania que és o bin laden da situação! Epa! O que é isso? Não sei não! Ponte R! Ponte R! Carregando! Põe a mira! Ataque aéreo! Precisamos de arco a caminho! E ataques aéreos aí que usaram assim! Ponte R! Ponte R! Ponte R! Ponte R! Ponte R! Eu vou ser baleado nas costas! Vamos ver! Ponte R! Ponte R! É isso que eu estou a dizer. Isso está mal. Matarmos um ao outro. Eles andam a vir para aqui. A gente está na metade do caminho. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cobram. Ataque de dispersão inimigo iminente. Ataque de dispersão inimigo iminente. Ataque de dispersão inimigo iminente. O que é que eu estou a fazer? Ataque de dispersão inimigo iminente. Que fácil de isso. Epa. Eu não vejo nenhum. E eu tenho que ligar a água aí. O que é isto? Menos de dispersão inimigo. Os golpes. Vitoria. Vamos ganhar. No bom bom nuclear. Bem lutado. Bem merecido. Matei dois. Uma assistência e um reset. Ah, isso é muito bom! Ah, já duvido! És o maior do teu bike! Toda a próxima recompensa no passo de batalha é uma recompensa grátis! Está bem? A gente pode visualizar! Mas eu não vou comprar isso! No money, my friend! No money! Bem, vamos agora para a Battle Royale! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Este dois está... Está bem aqui há um bocado! Não está bom! Não está bom! Sobreviva! Vamos tentar! Verifiquem armas e equipamentos! Os aviões estão se preparando para a mobilização! Vamos! Vamos! Não está isto! Exatamente! Estes! 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 Você não pode estar cegado Vou tentar não ficar aqui, pegar a garrafa Está aí, está aí Peguei-no Peguei-no Chega de aquecer, fique no aguardo para a mobilização para o Warzone Com uma sniper ali, meus filhos Vamos! 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 Boica! 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 Marca um ponto para a sua equipe, soldado Não sou líder O carro está se aproximando É melhor sair daí O carro está se aproximando Eu não tenho que me descer ali Vamos me descer ali Vamos nos descer ali no stadion O carro está se aproximando O objetivo principal é matar todo mundo! Um já morreu! Bora! Bora! Anda lá! Estás a fugir! Um tiro no rabo para ver! Vamos lá! Vamos lá! Fui atingido! Fui atingido! Alvo derrubado! Esculpeta por aqui! Vamos lá! Bora! 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 Que eu já limpei dois! Bora! O horário! Alguém precisa disso! Vamos aqui dar a volta aqui ao estádio Para apanhar coisas que cajam aí Vamos lá! 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 Eu preciso citar Caio Certo Veja 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 Quer dirigir tudo? Eu dirijo Vou de passageiro Tchau Não tenho aqui nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu dirijo. Voltando. Gás de armamento aliado a caminho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Bora, Hobbit. Bora. Boa junto. Vamos lá. O que? Vou pegar a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tudo empurrou-me, já vi não que havia saído de casa ao monte. Vamos na área de segurança, a batalha está chegando. Bora, cumprir os objetivos disso. Será que dá para subir por aí? E tenta, tenta, não está lembra lá. Vamos lá. Contrato atualizado, novo objetivo identificado. Vamos na área de segurança. Olha como é que está chegando a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Indo por aqui. Cá se aproximando. Vamos na área de segurança. A batalha está chegando. 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 Vem gente. Vem gente. Vem gente. Atenção. Dá sinal do inimigo. Vem gente. Cá se aproximando. Vão para a zona segura. Vem. Caldo derrubado. O que é que você fala? Seguindo. Acabou a folga. Vamos lá. Cuidado, cuidado, ele vai aparecer aí. Estou com você. Esse é o Kulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Tem que ir lá alinxar. Boa, boa, boa. Aí alguém para me dar o calhau. Onde eu me vejo, mano? É, sacado. A luta está pronta. Se prepara para a luta. Você é o próximo. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para baixo. Fugiu. A sua equipe foi MEA. Agora é com você. É, fugiu. O seu se fugiu, mano. É, pô. Fogo, é sério. Não sobrou ninguém para brigar com você. Aguarde a remobilização. A luta acabou. Agora é uma cidade fantástica. Eu quis ir lá pescar as minhas chanas. Mas, mas não consegui. Bem, pessoal. Como até foi um episódio assim grandinho. De Barrel Royal. Peço imensa desculpa. Amanhã, prometo que vos trago 3 de Barrel Royal e 2 de ABC Trancado. Eu sei que vocês gostam do Barrel Royal. Aliás, eu também gosto. Só que como foi um episódio assim grandinho. Não, não vos vou trazer assim maior. Já tem FM para ver. Não se esqueçam. Tem a Futebol Manager com o servo do Sporting. São 13 episódios. Tem aí disponíveis para vocês. Aquele abraço. Já sabem. Aquele abraço gigantesco também do mundo. E partem-se bem. Daqui com vocês foi Boica. Aquele abraço.